Magia Chegaram os filhos da diversidade Do sal E do sal Do dia O céu virou mar E os universos imersos Nasceram os guerreiros Dos grandes excelentes Uma noite De fogo e de luz Chegaram Eternamente Dos amantes A rainha do mar Atante Eternamente E nós Eternamente 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 Atante Eternamente Eternamente E nós Eternamente Parecendo Montes Parecendo Sobre o azul Do mar Sobre o azul Do mar 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 . . . . . . . . Apesar dos primeiros palácios do mundo, E as primeiras portuguesas do mar, Navegaram os filhos da divestade, Nos trauma, e nos causa, e nos causa! Tôtimo a rir, o céu virou o mar, E os universos imersos nasceram os guerreiros dos grandes excelentes. E numa noite de fogo e de luz Que nos chegaram eternamente E nos amores reunidos com a rainha do ar Atamos eternamente E nos amores E nos amores E nos amores Atamos eternamente Parecendo montes Sobre o azul E nos amores E nos palácios de luz E nos amores E nas portuguesas do mar Navegaram os filhos da diversidade E nos traumas E nos traumas E nos traumas No dia O céu virou mar E nos universos imersos Nasceram os guerreiros dos grãos excelentes Como uma noite de fogo e de luz Navegaram eternamente Eram as almas novinhas com a rainha do mar Atamos eternamente Eram as almas novinhas com a rainha do mar Atamos eternamente Eram as almas novinhas com a rainha do mar Parecendo amantes Sob o azul 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 Legenda Adriana Zanotto